Assista agora o resumo semanal da novela A Dona do Pedaço. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Novela News, resumo de novelas. A Dona do Pedaço, capítulo 97, segunda-feira, 9 de setembro. Maria da Paz pede que Amadeu a ajude a manter seu nome em sua nova confeitaria. Bil engana Jô. Argemiro sugere que Camilo procure por Amadeu para esclarecer a história sobre os Ramírez e os Mateus. Eusébio se oferece para ser agente de rock no lugar de Chico. Cornélia confere os números sorteados na loteria. Agno pensa em Leandro. Beatriz conversa com Vini sobre chiclete. Antero começa a recuperar sua memória e pede para voltar para sua casa. Evelina se dispõe a cuidar de Antero. Theo incentiva Regis a se tornar um homem melhor. Amadeu se recusa a dar informações a Camilo. Cássia pede que Agno arrume uma namorada. Linda conselha Beatriz a reatar com Otávio. Cornélia anuncia a família que ganhou na loteria. Rael conta a Camilo sobre o passado de chiclete. Jô aceita investir seu dinheiro com Bil. A Dona do Pedaço, capítulo 98, terça-feira, 10 de setembro. Jô transfere seu dinheiro para Bil e Theo a incentiva. Quem dispensa Márcio para ficar com paixão? Eusébio acusa Cornélia de ter roubado seu dinheiro. Agno afirma a Cássia que não pode arrumar uma namorada. Cássia desabafa com Líris. Camilo procura Vivi. Antero elogia Evelina. Maria da Paz agradece a ajuda de Theo em seu plano para tentar ajudar Jô a mudar. Fabiana implica com Britney. Beatriz comunica a Zélio que não irá mais encontrá-lo. Regis diz a Roma que deseja saber se é o pai de Arthur. Quem discute com Jô? Silvana faz sucesso com suas fotos na internet. Camilo conta a Vivi o que descobriu sobre o passado de chiclete. Fabiana chantageia Jô. A Dona do Pedaço, capítulo 99, quarta-feira, 11 de setembro. Jô cede a chantagem e dá dinheiro para Fabiana. Camilo estranha o comportamento de Vivi ao falar sobre o passado de chiclete. Vivi ameaça processar Camilo. Chiclete diz a Vivi que precisa se livrar de Camilo. Abdias admira as fotos de Silvia na internet. Cornélia expulsa Sabrina de sua casa e avisa que o restante da família viverá no luxo a seu lado. Sávio conforta Sabrina. Agno convida Leandro para sair. Evelina incentiva Antero a recuperar sua memória. Beatriz propõe que Otávio volte a morar em sua casa. Regis procura Maria da Paz e garante que assumirá a paternidade de Arthur, caso se confirme. Theo questiona Jô sobre Fabiana. A Dona do Pedaço, capítulo 100, quinta-feira, 12 de setembro. Jô tenta despistar Theo em relação a Fabiana. Maria da Paz se emociona com a atitude de Regis. Otávio decide voltar para casa. Sabrina afirma a Sávio que reconquistará Otávio. Theo confronta Fabiana e deduz que ela guarda provas contra Jô em seu celular. Regis faz o exame de DNA para descobrir se é o pai de Arthur. Eusébio e Coruja combinam a nova luta entre Roque e Paixão. Beatriz comenta com Vivique e sentirá falta de Zé Hélio. Maria da Paz conversa com Amadeus sobre sua nova confeitaria. Camilo interroga Fabiana sobre Chiclete. Fabiana demite Tonho e Jennifer. Roque percebe o clima entre Agno e Leandro. Theo e Roque insistem para que Agno repasse a comissão do falso investimento de Jô para Maria da Paz. Otávio não resiste a Sabrina e sai com ela. Jô descobre que perdeu todo o dinheiro que investiu. Maria da Paz sofre um assalto e conhece Joana. A Dona do Pedaço. Capítulo 101. Sexta-feira, 13 de setembro. Joana ajuda Maria da Paz. Jô se desespera ao perder todo o seu dinheiro. Camilo afirma a Rael que reconquistará Vivi. Vivi ajuda Otávio a inventar uma desculpa para Beatriz. Otávio, Beatriz e Linda pressionam Chiclete a encontrar uma profissão. Leandro confessa a Evelina que gosta de Agno. Antero não se lembra de Marlene. Amadeu repreende Jô. Dinorã, Doroteia e Cornélia fazem compras. Fabiana confronta Britney e Abel a defende. Leandro propõe um novo encontro com Agno. Cassie e Merlin desabafam um com o outro. Kim e Márcio decidem passar um tempo juntos. Regis afirma que não reatará com Jô. Jô pede dinheiro emprestado a Ellen. Maria apresenta Joana a Roque. A Dona do Pedaço, capítulo 102, sábado 14 de setembro. Roque e Joana trocam elogios e Maria da Paz provoca o rapaz. Liris se preocupa com a proximidade de Cassie e Merlin. Rael pede ajuda a Liris para vender um quadro que pegou da casa de Jô. Marlene conversa com Maria da Paz sobre a perda de memória de Antero. Evelina incentiva Antero a esquecer Marlene. Jô decide vender a mansão. Agno aprova o jantar oferecido por Leandro. Cassia visita Agno e se incomoda ao ver o pai com Leandro. Agno afirma a Jô que ela deverá vender a mansão por menos dinheiro do que a comprou. Theo alerta Maria da Paz sobre a situação de Jô. Camilo chega a Rio Vermelho. Maria da Paz procura Jô. Música 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 Obrigado.